O Curicol unido, o time todo de perebinhas, um de overall com o Roy Cachotes no banco, estreou na Libertadores, fez dois empates nos dois primeiros jogos, mas com partidas épicas. E hoje o time vai em busca de permanecer na pontuação e quem sabe sonhar com uma vaga nas oitavas. Salve, salve, molecada, com o VAR em campo, vamos pra cima do Lanús. O terceiro jogo na Libertadores, lembrando que é jogo de ida e volta, todo mundo sabe as regras da Liberta. Já chega explodindo o botão do like se tá amando e se tá acreditando que os perebinhas são capazes de chegar às oitavas de final. A gente já fez um feito histórico na Champions, não vou dar muito spoiler, vai lá e confere a série, confira a série. E agora vamos encarar o Lanús aí, cara. Arrebenta de like mesmo e se inscreve se é novo por aqui. Bola rolando, Lanús versus Curicol unido. Aí tá passando o Vega, bola pra ele e perdeu na cara do goleiro. Vamos tentando, cara, de pé em pé a gente vai chegando. Não dá pra boa velocidade, mas dá pra tabelar. Isso a gente vai fazendo muito bem. Bola tá ali de boa, cruza. Vai, vai, vai. Acredita, acredita! Gol de cabeça, incrível! Gol dos perebinhas de cabeça! Inédito nas nossas minisséries aí com os perebas. Meu amigo, acredita! Ele subiu livre, é por isso que ele alcançou, porque todos os perebinhas têm um mínimo de altura aqui do jogo que o PES 2021 permite. Por todos os ângulos, perebinhas vão saindo na frente. Ele ainda teve que se abaixar pra cabecear. Aí tem jogo, hein? Aí tem jogo! Botou pra correr, olhou, não bateu, rolou, vai pintar o segundo! Passa perto demais! Aí Kingnone adiantou pro Sandy, vai girar, vai bater na rede! Quase, quase o perebinha defende. Primeira alteração aí do nosso time, sai um pereba seta pra baixo, um Roy Cachote seta pra cima pra jogar de centroavante. É isso aí, mano, vamos lá! Marcação tá vindo, a gente só manda ela de cavada. De boa pro pereba, pro Roy Cachote, aliás, vem trazendo, solta o foguete! Mano, o Royzão cavou uma falta, uma falta de muito longe, mas ele tem todos os overais no máximo, né? Dá pra acreditar uma pancada daqui sim, senhor! Então bora! Então bora com o Roy Cachote, solta o torpedão! Solta o batidão, Roy Cachote! E a pancada, defende o Lucas Acosta! E sobrou no meio de graça! Aí o Royzão dominou, já tem o perebinha pedindo! É bola com ele, limpo! Acabou a falta! Agora é de muito perto! O Royzão tá pedindo cartão vermelho! O juizão deu o amarelo, mas lembrando que temos VAR nessa partida! E ele pode interferir a qualquer momento! Vai lá então, Roy Cachote, foi só cartão amarelo mesmo! Royzão na batida perfeita, hein, Royzão! Na batida perfeita, Roy Cachote! Meu Deus! Essa bola passou no meio da barreira! Aí tá na ponta! Vem tabela! Vem sim, senhor! Olha pra área! Adiantamos demais! Faltou qualidade ali no domínio! Mas agora tem um espaço tremendo! Eles estão marcando mais dentro da grande área! Bola no perebinha! É gol! 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 Curicó unido! Perebinha, camisa 7! Ele não se intimida! Eu tava dizendo, ó! O time dele está com muitos jogadores na defesa! Mas dentro da área! Eles deixam a gente tocar ali de fora na maior tranquilidade do mundo! Ganhou! Não travou! Voltou ainda com a costa! Vai chegando o Lanús acreditando no segundo gol! Vai seta! Muda seta! A seta não muda pro jogador ali! Dá o bote, cara! Empate do Lanús! Vamos colocar agora o Roy Cachote no gol pra dar um equilíbrio! Tá empatado mesmo! E a gente pode ter sim a bola do jogo ainda! Vamos lá, meu camisa 20! Tá a bela lá no meio! O Royzão apareceu! O passe era pra ele! Veio ainda, Royzão furou! Vai na segunda! Ele não perde! Gol do Curicó unido! 3x2 voltando a ficar na frente! É isso aí, mano! Dois gols de Perebinhas, um de Roy Cachote! E a qualidade da tabela do nosso time tá funcionando! Mesmo com esse domínio todo doido do nosso camisa 12, Perebinha! Cara, vai ter mais espaço ainda pro contra-ataque! Enfiada pro Roy Cachote ganhou na segunda, ganhou na terceira! Olha o golaço de cobertura! Que lindo! Gol do Curicó unido! Um golaço de Royzão! Recebeu do Perebinha! O domínio foi esquisito! Bola desviada na marcação! Ele acreditou! Ele ganhou do segundo marcador! E de cavadinha deixa o goleirão na saudade! Golaço, moleque! Bora ganhar, bora ganhar! Mano, olha o contra-ataque! Esticada pro Perebinha 20, já cansado! Ele vem, ele vem, ele vem, ele carrega! Ele foi empurrado dentro da área, né? E o juiz nada! Vem bola ainda cruzamento, que não pegou bem! Mas foi pênalti, mano! Ele foi agarrado duas, três vezes ali! Aí tabelou com o Sandi! Bola pro Gomes! Olhou na área! Dela Vega! Ah, Roizão antes dele! E vamos meter o contra-ataque louco agora, hein? Bola que bola! Rolando pro Roizão! Ele olha! Chama ali pra tabelinha! Um, dois! Vai! Bota o Roizão na frente! Tem marcação ficando pra trás! Roizão! Tá pedindo o Pereba no meio! Bola pra ele! Bateu pra fora! Tem jogo, tem jogo! Solta ela na frente! Vamos acreditar no quinto gol! Vamos acreditar, mano! Não acaba não, seu juiz! Bola no Roizão! Bola pro Roizão! Agora tem, agora tem! Botou na frente! Chegou! Bateu! Errou! Ele furou! O Roica! Shot fura! Mas o que vale é essa super vitória pra cima do Lanús! Fora de casa, mano! A primeira no campeonato! E os Perebas seguem invictos! Segunda posição agora! Cinco pontos! E vamos pegar o Tolima, cara! O Lanús de novo, né? O jogo da volta! Estádio Lagranja! O estádio do Curicó unido! E vamos ali, mano! Tem várias telas do Varro onde os jogadores estão! Bola rolando pra cima do Lanús de novo! Vamos ver se os caras vão se tornar o nosso freguês! Ou se aquilo lá foi pura sorte! King non pro Sandy! Bateu na trave! Volta de novo! O Perebinha afasta o perigo! Aí o Beluti pegando a sobra! Que defesa do Perebinha! Vai de pé em pé! Camisa 12! É o nosso camisa 10 na teoria! Rolou! Que jogada! E que defesa! Sensacional! Goleiro do Lanús! Beluti vai levantar essa na área! Eu tô ligado! Eu tô com medo dessa bola alta! Gol do Lanús! É bola parada por cima, meu irmão! É drama! Bora então de Roizão de centroavante! Sempre a gente começa com centroavante! Que é a maior chance de fazer o gol aí com o Roy Cachote! Ou de repente tabelar essa jogada! Vamos tentar um empate logo de cara! Vem, Roizão! Carrega ali! Tem um Perebinha passando o bolão pro Perebinha! Roy Cachote corre e pede! Levantamento pro outro! Perebinha! Que golaço! De cabeça! Gol do Curicó unido! Um bolão do Roizão! E um cruzamento espetacular do Camisa 20! Pro Perebinha livre, mano! Dois gols de cabeça no mesmo vídeo! A gente nunca tinha feito gol de cabeça lá na Champions! Aqui na Liberta fizemos dois! Sempre contando com um excelente posicionamento dos Perebinhas! Dela Vega! Encarou! Passou do primeiro! Passou do segundo! O corte é de cabeça! O contra-ataque é na boa! É na moral! De pé em pé novamente! Perebinha tentou! Conseguiu! Passe pro Roizão! Devolve com ele! Vamos abrir jogada! Um trator em cima! Machucou o Perebem! Tá caído ali, cara! Só falta ter se lesionado! É brincadeira! Juizão nem falta deu! Olha lá! O Perebinha tá caído! Se levanta, Pereba! Acredita! Espaço tem de sobra! Bola no Roizão! Bateu pro gol! Espalmou o goleiro! E o Perebinha tá indo no sacrifício! Saca só ele! Tá mancando, mano! Camisa 12! Sandy tenta o chapéu! Levantou pro Vera! Limpou! Bateu! É rede! Gol! Gol do Lanús! Aos 41 minutos! E, mano, vamos tirar o Perebinha número 12 que quase se lesionou ali! Vamos colocar o meio atacante, Roy Cachote! A nossa última arma aí pra tentar o empate ainda no jogo! Vai acabar! Vai acabar! Ele deixou mais um ataque! Vai de pé em pé novamente! Tabelinha! Roizão! Roizão! Gol! E ele tá com a calça rasgada, mano! Ele tá com o short rasgado ali! O Roy Cachote, o autor do gol! Bola balança lá no fundo da rede do Lanús! Roy Cachote rasgou até o short na hora do chute! O que será que ele fez, mano? Será que soltou até um pum ali pra bater essa? 2x2 e empata de novo! Nosso time é muito bom nas bolas de último lance! Sempre acreditando, cara! Roizão soltou a bomba lá no cantinho! E após essa partida, vamos dar um conferen! Faltando duas pro encerramento da fase de grupos! O empate foi muito salvador que manteve o nosso time aí na segunda posição! E vamos deixando o Lanús afundado na quarta! Ainda temos jogo contra o Tolima e o Corinthians! Podemos ser o líder do grupo! Como também podemos ser o time eliminado! Tudo isso no próximo episódio! Deixa o like aí se não deu! Tamo junto! Até a próxima! Marra!